Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo claro aqui de blooms, e mano, vamos lá desta vez, velho, vamos fazer o seguinte, tem um combo que eu já queria fazer desde que lançou o Macaco Ático, oh meu Deus, Macaco Ático de novo, sim mano, ainda tem muita coisa pra gente mostrar que dá pra combinar com ele, então, vou trazer pra vocês, é o seguinte, o Senhor do Abismo, ele dá mais, ele dá perfuração pra macacos próximos, o Harmonia Final, ele dá mais perfuração pra macacos próximos, perfuração pra macacos mágicos, e o Obin Greenfoot, cadê o meu mano Obin Greenfoot, não, calma, eu tô indo no Macaco, mano, aguenta, heróis, Obinho Pé Verde, aqui, e com essa skin aqui dele, que é de água, mais um de perfuração, o Druida, todos os Druidas no alcance recebem mais um de perfuração, tem mais coisa aqui, tem mais coisa aqui, mano, todos os Druidas no alcance recebem detecção de camuflagem, o que é muito interessante, a partir do nível 8, tá, o que deixa tudo muito interessante pros Druidas, o Obin causa mais dano, tem aqui, ó, clareza a natureza, os macacos mágicos recebem mais dois de perfuração, mais cinco de alcance, os Druidas recebem mais um de perfuração adicional, então, quatro de perfuração aqui ao total, não é isso? É isso, mano, todos os Druidas da Fúria aqui, já começam com 200, enfim, mas a parte que não é muito interessante, o que que eu quero fazer? Combate isso daqui, o Obin e o Pé Verde, com os dois macacos áticos, com uma torre que é extremamente forte, mano, que é exatamente o Druida Avatar da Fúria. O principal defeito do Avatar da Fúria, o principal fraqueza dele, eu diria, é justamente essa parte de perfuração, o que que é perfuração, mano? Perfuração é basicamente quantos balões ele consegue atravessar, não camadas, quantos balões ele consegue atravessar antes de acabar o projétil, tá? Então, por exemplo, tem o balão da... o balão não, o projétil X, o projétil, vamos supor aqui, o projétil do Avatar da Fúria dá um de dano e tem dois de perfuração. Então, se chegar três balões azuis, por exemplo, ele vai passar por dois balões, beleza? Ele vai passar por dois balões antes de acabar e em cada vez que ele passar, ele vai dar um de dano, transformando ele, diminuindo ele pra balão vermelho. Então, conseguiram pegar aí a lógica e como funciona, né? Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você não é inscrito, se inscreve aí pra estar acompanhando todos os vídeos, é muito importante. Muitíssimo obrigado a todo mundo que tem se tornado membro aqui do canal. Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, aproveitando que o canal tá tendo um alcance maior agora, tá chegando mais gente, caso você possa, caso você... acho que é caso você possa, caso você queira ajudar o canal de mais alguma forma, com apenas 1,99 durante o mês inteiro, você tem acesso antecipado aos vídeos e ajuda demais o canal. Então, se você puder dar essa força aqui pro canal, ajudaria demais. Caso você não queira, mas queira ajudar o canal de outra forma, se você for comprar alguma coisa aqui dentro do jogo, nesta lojinha, tá? Que gasta dinheiro de verdade, vem aqui antes do menu de configuração, apoia o criador, coloca meu código, que é buslatir, o nome do canal, e aí você confirma e depois que você comprar, uma parte da grana vem pra mim, o que ajuda muito também, belezinha? É, mais uma vez, conto com o seu like, o seu comentário, pra ajudar na divulgação do vídeo e o canal crescer ainda mais. Dito isso, vamos lá, mano. Obinho, pé verde selecionado, escolhi a skin da água dele aqui, Guardiã do Oceano, porque, né, tá guardando o oceano ali, tem os abismos, tem o maca aquático, então é pra combinar tudo. Agora, em questão de mapa, mano, acho que o melhor mapa possível pra essa baguncinha aqui seria o Troncos. Mas, eu não quero jogar Troncos, mano, sinceramente, eu quero jogar o... isso daqui, tá? Eu quero jogar no cubismo. Eu acho que vai ficar legal, tá? Eu acho que vai ficar legal. Minha câmera ficou escura pra caramba do nada, fio. Então é isso, vamos lá de obinho, pé verde. Vou colocar o obinho, pé verde, mais ou menos aqui, assim. Que aí eu preciso encaixar depois os druidas. Claro que eu vou colocar todos os druidas, mano. Lembrando que quando a gente, como é que fala, mano, coloca o sede de estouro aqui, o sede de estouro dá justamente mais, ai meu Deus, mais perfuração ainda, tá? Dá velocidade de ataque, mas mais perfuração. Então, o que acaba sendo muito bom também, tá? Vou colocar ele aqui. Beleza. Agora, é claro, vou deixar aquela adiantadinha básicas aqui, né, óbvio. Vamos colocar um sede de estouro aqui com tempestade de espinhos. Sempre é mais, pelo menos até a data desse vídeo, né, mano. É melhor você colocar com tempestade de espinhos do que espinhos duros. Isso daqui, se eu não me engano, dá mais perfuração, mas não vai fazer diferença não, tá? É, tempestade de espinhos passa de 5 pra 8, se eu não me engano. É, aumenta 3 projéteis nele, mano. É muita coisa, tá? É muita, muita coisa. Agora aqui, a gente precisa colocar dois macacoáticos, né? Precisa colocar um macacoático aqui, assim, mais ou menos. Já vou colocar isso daqui pra ele lidar com os balões de chumbo. Com os balões camuflados. Vou colocar isso daqui também. Pra ele lidar. Beleza. Aqui, como eu vou fazer uma composição um pouco mais cara dessa vez, Aí eu vou adicionar um lancezinho aqui, mano. Fazer uma... Pelo menos uns banquinhos aqui. Seria melhor até fazer uma... Umas fazendas no caminho de baixo, mas... Mas, né? Aliás, pra ficar melhor ainda, vamos lançar logo isso daqui. Pronto. Cidade dos macacos aí eu fico bem mais tranquilo. Depois eu vendo isso daqui, tá? E tudo mais. Todos os druidas aqui estão enxergando o balão camuflado graças a ele, mano. Que absurdo. Graças ao Robin. Esse foi um lance que teve... Não tem muito tempo, mas... Já aconteceu tem um tempinho, tá? Mas... Enfim. Vamos de Avatar da Fúria aqui agora. Avatar da Fúria, pra quem não sabe como é que ele funciona. Quanto mais blooms tiver na tela, mais dano ele vai dar, tá? Lembrando que mais blooms ele conta, tipo assim... Ah, tem um... Já vou colocar o Harmonia final aqui. Que aí ele já pega o... Que isso aqui já pega o... O buff de alcance, né? Que ele dá. Isso daqui já também já vai pegar o... O Fragadravas aqui, ó. O... A perfuração extra. Então como é que funciona, mano? Por exemplo, se entra um badge, ele conta muito. Tipo, apesar de, tipo, só tem um badge. Ou só... Ou muitos e muitos balões pequenos. Se o badge tiver mais balões dentro dele, do que tem fora, ele vai causar mais dano. Conseguiram entender, né? Não é necessariamente a quantidade de balões únicos que tem na tela. Mas sim a quantidade que precisa pra poder estourar. É porque, tipo assim, um badge dentro do badge tem... BFB, dentro do BFB tem... É... Aliás, dentro... É dentro do badge tem ZLMG, DDT. Aí depois... Vai diminuindo. Não sei se vocês entenderam aí qual que é o lance do bagulho, né? Mas é isso aí, mano. Vamos lá, então. Vou continuar. Agora aqui eu vou colocar mais um macacoático. Vamos de mais um macacoático aqui. Que eu vou colocar o Senhor do Abismo. Com o Senhor do Abismo agora ele tem mais perfuração ainda. A partir de agora a gente começa a sede de estouro. Vamos estacar a sede de estouro aqui perto dele. O mais próximo possível. Depois eu vou ter que acabar vendendo essa vila aqui. Acho que cabe mais um ou dois aqui, talvez. Mais um aqui, ó. Mais um sede de estouro. Cabe mais um aqui que eu vi, não? Ou tô maluco? Acho que estou maluco, não é mesmo? Mas enfim, depois a gente vende isso daqui. Vou primeiro farmar uma grana porque eu vou colocar algumas coisinhas, né, mano? Claro. Por exemplo, vou... Mano, olha o tanto que aumenta o alcance, né? Tá, acho que eu vou deixar aqui assim. E aqui eu já coloco o mistura permanente. Mano, mistura permanente nele é absurdo, tá? Lembrando que o mistura permanente ele dá os buffs dele. E como ele tem oito projéteis cada um... Acho que isso aqui tem muito mais projéteis do que oito, né? Mas enfim, cada projétil dele é bufado com o Alquimista, tá? Não necessariamente o mistura permanente. Poção Berserk, mistura ácido e estimulante mais poderoso todos. Cada um recebe esse buff. Por isso, pelo menos colocar até um estimulante mais poderoso deixa ele extremamente roubado, tá? Mano, eu tenho a impressão que isso aqui vai muito longe, tá, mano? Eu tenho a impressão que vai muito longe. Porque é óbvio que ainda vou colocar isso daqui, ó. Vou colocar um Ultra Impulso aqui. E vou bufar pelo menos o caminho do meio aqui, ó. Meu Alvin ainda tá nível 17, mano. Todos os ruídos aqui. Ataque se estourou um camada extra. Já vou deixar ele nível 20, beleza. Aqui eu já coloco um... Isso daqui, ó. Pra bufar ele automaticamente. E aí a gente vai deixar no... Pra deixar rolar aqui. Fechou? Bonitinho? Vamos lá então, mano. Depois eu vou só terminar de colocar os bichinhos que eu preciso aqui. E a gente já... Já dá um jeito, mano. Aqui, por exemplo, ó. Tá com vezes 4. Ele vai até vezes 5. Aqui eu já posso vender. Porque eu já não vou precisar mais. Aí eu coloco mais um bem aqui, assim. Aqui depois eu lanço aquela Vila Marota. Raio Maior. Tambores da Selva. E a Agência de Inteligência Símia. Pra garantir que ele vai estourar todos os balões. Sem nenhum problema. É... Ele já estouraria por conta do... Do Obin que... Calma aí que eu tenho que mudar esse lugar da árvore aqui do Obin, mano. Ó, interessante que... Que essa árvore do Obin aqui da habilidade são os tentáculos, né, mano? O que que é interessante nisso? Absolutamente nada. Mas é só porque esse aqui também tem tentáculos. Mas enfim. Aí eu tô... Só pra garantir, né, mano? Que vai... Que vai dar tudo certo. Vai bufar tudo bonitinho. Tá aqui, mano. Ele tá com muita perfuração agora. Agora, basicamente, a gente deixar... Deixar ver aqui até onde vai. Tá? Lembrando que ainda tem o Harmonia Final pra dar buff. Pra... Pra pegar o bagulho. Inclusive, eu já vou jogar o Harmonia Final pra cá, assim, ó. O Harmonia Final, né? O... A conchinha do Harmonia Final pra cá. E passou da rodada 100, 102 aqui. A gente nem viu, tá? 104... A gente não tá nem vendo, tá, mano? A gente não tá nem vendo. 106... E é isso. Bizarro, né, velho? Esse combo aqui eu já gostei... Já... Já gostei mais antes. Mas, infelizmente, deram bastante nerf aqui no Avatar da Fúria. Foram dando umas nerfadinhas nele. Aí... Ele acabou não ficando tão viável assim. Mas, se na próxima atualização diminuíssem ele uns 5, 6 mil nele. Deixasse ele por 41 mil. Hum... Gostaria bastante, hein? Aí voltaria a usar ele. Eu vou tentar trazer ele com... Justamente com a Harmonia Final. É... Não dá pra trazer a Harmonia Final. O Senhor do Abismo. E o outro junto. Porque... E o Avatar da Fúria. Porque fica muito caro. Isso eu falo num chimps, tá? Mas eu vou tentar trazer, pelo menos, a Harmonia Final com o Avatar da Fúria. Pra mostrar pra vocês que ele ainda é muito poderoso. E, claro, vou colocar o Obinho Pé Verde, né, mano? Porque o Obinho Pé Verde é o que há. Aqui, ó. Vamos usar a árvorezinha aqui pra nada. É uma árvore. São tentáculos, mas é uma árvore, tá? Confia em mim. E tá rapidão assim, mano. Mas não tá acelerado, não. Tá na vezes 3, ó. Vezes 3 normal aqui. Tem uma que eu acho que fica mais rápido por conta do mod. Mais rápido do que o normal. Não sei. Talvez seja só a impressão minha. Mas é isso. Rodada 113. Eu vou... Agora eu vou adiantar rapidão. Vocês já viram mais ou menos o que que tá rolando. Aqui, eu vou fazer o seguinte, mano. Só pra eu ficar 100% tranquilão. Eu vou pegar isso daqui, o helicóptero de suporte. Eu vou passar isso pra cá. Pra cá, sim. Que aí ele vai bufar todos esses bichinhos de cá. Que aí eu tenho certeza que eles vão estourar todo tipo de balão. Perfeito. Bonitinho, mano. Sem neurosezinha. Tranquilão. Eu posso jogar esse mermon que é pra cá também, mano. Eu posso jogar ele pra cá. Porque aí ele fica com alcance maior, tá ligado? Vou fazer isso daqui. Aqui, ele ainda vai ficar com alcance. Ele ainda vai ficar com buff. Mas vai ficar com alcance aqui do... Da ressonância dele muito maior. Aí eu posso jogar mais 1. Mais 2. Mais 3. Acho que fica... Acho que é isso, né? Isso, mais 5. E ele fica com uma alcanção bem bacana. Perfeito, mano. Lembrando que também o... O Obbing dá mais perfuração pra eles, né, mano? Dá buffs pra eles também. O que é muito legal, tá? O que é muito interessante. Rodada 121, mano. Olha isso. É muito dano que essa torre tem. É muito daninho. Olha isso. Gostei bastante, mano. Tá melhor do que eu imaginava. Ó. A perfuração aqui conta bastante. E olha isso daqui, mano. Eu tô com muita perfuração e ainda assim não ultrapassa todos os balões. Pra vocês terem noção o tanto que a perfuração base dele é fraquinha. Deixa eu vender esse helicóptero de suporte aqui. Pra vocês terem noção o tanto que a perfuração dele é fraquinha. Talvez se eu passar isso daqui pra cá, ó. Será que se eu vender isso daqui dá certo? Calma aí. Tem que fazer rápido, né? Tá. Não dá certo. Então, vamos lá. Raio maior. Isso daqui. Isso. Aí eu vou colocar uma outra vila pra dar mais alcance pra ela. A gente tira isso daqui. E aí pode fazer o que eu esqueci de fazer nos outros testes. Que é justamente dar alcance pra essa vila aqui. E ela poder dar mais alcance ainda. Pra ela poder ter mais alcance, né? Aliás, bufar essa vila pra ela poder ter mais alcance. Pra quem não sabe, usar o... Ah, como é que é? Outra Impulso. Ou o Overclock, né? Que eu não lembro qual que é o nome. Mas eles mudaram agora pra Overclock. Mas era outro nome em português. Eu esqueci. Sobrecarga. Mudar o Sobrecarga aqui. Colocar o Sobrecarga ou o Outra Impulso na vila aumenta o alcance dela, tá? Outra Impulso de forma permanente. E o Sobrecarga de forma temporária enquanto estiver durando o buff. Vocês podem ver aí que vai aumentando um pouquinho a cada vez, ó. Que a gente usa o buff, tá? Então tá vezes 5. Vezes 6 já veio pra cá, ó. Perto dessa curvinha. E vai mais uma vez. Vezes 7, mais 1. E assim ela fica com alcance muito, muito alto, mano. Muito alto mesmo. Isso aqui eu não vou precisar mais, né? Vou tirar isso aqui. Pô, será que chega numa rodada 200? Acho que eu acabei de zicar, né, mano? Acho que não chega, não. Mas vai longe, tá? Vai longe aqui. Vezes 10 aqui. Então tá bom. Já tá bufando todo mundo aqui que eu preciso. Volto o buff aqui. Pô, eu posso bufar o... Pô, tem que colocar o Tempestade Espinho, mano. Tô perdendo muito dano com essa brincadeira aqui. Aqui, ó. Tempestade Espinho. Eu falei que era pra colocar, pra vocês colocarem, né? Caso vocês forem usar. E eu não tô colocando. Deixa eu ver se estão todos aqui agora. Ah, tal. Beleza. Estão todos aqui, mano. Então, é isso, tá? Vamos lá. Ah, ainda tem esse totem aqui do Geraldo que... Do Geraldo. O totemzinho do... Do Obem que desacelera, né? Os balões. Ainda tem isso, mano, pra ajudar. Que bom, mano. Que bom. É isso, guys. Já estou aqui na rodada 100 e... 490... Quê? Não. 149. Vamos ver se vai dar certo aqui. Beleza. Aparentemente, sim. Eu passei da rodada 140 e acabei não marcando, mano. Eu tô bufando isso daqui. Ah, tinha que colocar isso daqui também, né? Pra poder dar mais... Pra ele poder puxar mais balões e tudo mais, mano. Vamos lá. A perfuração, obviamente, está ajudando muito. Mas eles também dão dano, né? O Macaco Ático aqui, o Senhor do Abismo, por exemplo. Cento e... Quase 2 milhões de dano. Obviamente. Mas assim, isso pra uma rodada máxima, por exemplo, eu acho muito útil. Tá? Se você quer fazer um desafio, por exemplo, rodada máxima sem pargo. Acho bastante válido você usar isso daqui. Porque também você não vai ter muita opção, né? Calma aí. Nice. O que é interessante também é que isso daqui, meu irmão aqui e ele... Bufão... Aliás, é, os dois, né? Mas isso aqui, principalmente, ele dá mais 3 de perfuração pra macacos mágicos. Um super macaco, um lenda da noite, um antibum, um deus do sol... É tudo macaco mágico, mano. Então, tudo pode receber esse buff extra de perfuração. O que, mais uma vez, ajuda demais. Imagina um deus só vingativo com mais perfuração ainda. Fica absurdo, né? Deixa eu tirar esse pichinho daqui. Eu vou colocar no... Nesse daqui, mano. Porque é ele que tá sendo o dano principal, que é a Bárbara. Ela que tá sendo o dano principal aqui, mano. Ele tá 33 milhões. Então, aqui... Eu demorei demais pra poder bufar as outras torres com vezes 10. Então, é mais garantido que eu... É mais seguro, né? Que eu fique com ele aqui como buff do que colocar isso daqui, mano. Senão vai dar ruim pra mim. Então, colocar... Se eu tentar colocar, bufar os outros... Pior que seria muito interessante a gente bufar o Senhor do Abismo, pelo menos, né? Ah, vamos bufar o Senhor do Abismo aqui, mano. Porque o Senhor do Abismo, ele mesmo foi bufado, né? Dá mais tentaculadas. Eu não sei se... Eu acho que a velocidade de ataque não... Não interfere no tentaculadas. Nas tentaculadas que ele dá. Mas, ainda assim, vai ser um... Um buffzinho a mais que a gente consegue dar pra ele, né? Lembrando que tá no x5 a velocidade, tá? É porque os DDTs realmente nessa rodada aqui são muito... São muito rápidos. E, tipo assim, pra uma... Pra uma rodada 150, mano. Pra um badge da rodada 150, tá dando um dano bem legalzinho, não tá, não, mano? Os AMGs, eles vão puxar aqui. Joga de novo, puxa de novo. Então, fica nice, mano. Aqui a gente tem os DDTs. Que também são puxados pelo... Pela Harmonia Final, então... Dá muito bom nisso daqui. Talvez numa rodada... Ou, talvez no mapa cubismo, ele aguentaria ter uma rodada 200, não? Não sei. Mas aqui a gente... O dano já tá sofrendo um pouco, né? O daninho aqui já tá sofrendo bastante, na verdade, né? Só um pouco, não. Ele aqui já tá... Não, tá vezes 7 ainda. Então, ele não... Não tem a máxima eficiência pra puxar os... Os balões. Agora aqui tá vezes 6. Ele já tá... É, tá vendo? Ele dá bastante dano, mano, ó. Se a gente pegar aqui, o dano dele aumenta... Consideravelmente. Você vai comparar com isso daqui, por exemplo? Não vai. Porque aí, né? Aí você tá fazendo uma comparação injusta. Mas funciona. De qualquer forma, funciona. Vamos puxar os balões aqui agora pro meio. Ó, ele já tá começando a sofrer do dano contra bad. Mas seguimos, né? Mas seguimos muito. Veio os trancos e barrancos ali. Perfeitinho. Vamos continuar. Ufa, quase não deu aqui, mano. Quase não deu. Tá vezes 9 aqui. Mais uma vez. Vou tirar isso daqui. Acho que vezes 9 tá bom. Vezes 10. Do vezes 9 pro vezes 10 não vai fazer tanta diferença assim, não? Vamos colocar logo no... Nesse daqui, mano. Que é quem precisa receber esse buff. Que é o nosso principal astro aqui. Que é o Avatar da Fúria, mano. E é isso, gás. Ficamos na rodada 160. Claro, mais uma vez. Mas se eu fosse utilizar isso daqui. O... Defesa interna e tudo mais. Daria pra chegar mais longe. Mas a intenção é ficar dessa forma aqui mesmo, tá? Rodada 160. 58 milhões de estouros. 5 milhões basicamente nesse daqui. 153 mil, mas ele fez muito mais que isso. Aqui a gente tem uma mistura permanente. Vezes 10, velocidade de ataque na galerinha. Consegui 3 aqui, né? Com vezes 10. Esses outros 6 aqui talvez teriam tido um pouco mais de diferença. Como por exemplo isso aqui, ó. 1 milhão e 300 mil. O outro fez 2 milhões e 257 mil. Então... Dá uma diferença bem legal. Vilinha bufando todo mundo. E tá nice. Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixem nos comentários se vocês já testaram esse combo. Tá meio estranho isso daqui. A unha ver. Sei lá. Parece que tem muito espaço aqui. Mas deixem nos comentários se vocês já usaram esse combo ou não. Talvez eu teste isso com ninja também, tá? O ninja aqui, pra quem não sabe, é o... O Bloom Jitsu aqui, não Bloom Jitsu não. Tática Shinobi aqui, mano. Aumenta a velocidade, ataque e perfuração de ninjas próximos acumula até 20 vezes. Se vocês quiserem, eu posso trazer essa mesma ideia aqui de buff. Só que com o caminho de cima, né, mano? Então a gente pode pegar um grande mestre ninja com 20 Táticas Shinobis aqui. A gente pega um mapa bonitinho pra gente conseguir colocar todos e dar o buff pra ele. E, vral, faz aí o que tiver que ser feito e vamos ver até onde que chega, beleza? Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Se você é inscrito, se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, tem tempo de marcar o sininho. Considere se tornar membro. Valores a partir de 1,99. Usa meu código. Valeu. Até amanhã. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho